Fala assim, sabe por que muitos caem? Que quer passear com Jesus na igreja. Sabe por que muitos permanecem de pé? Porque não querem só passear, querem andar como Enoque. É a pura realidade. O Adão só queria passear. No paraíso caiu. Que tristeza. Agora, Enoque não, no mundo de trevas. Aonde o Senhor for, eu vou. As suas pisadas, eu vou pisar também. É diferente. Tem muitos crentes que querem passear com quem? Por isso que não tem encontro com Deus. Deus não quer ninguém para passear. Ele quer pessoas para andar. Não há diferença. Será creio em Jesus? Você veio através da má. Está sofrendo, não é? Muita dor. Nem o remédio atingiu. Olha isso. Chorando de dor. Nem o remédio da gente. Nem o remédio da gente. Para tudo. Agora ele olha. Eu vou lançar o desafio. O Senhor está chorando de dor mesmo. Está sofrendo muito, né? Insuportável a dor. Está aqui, ó. Eu não sou nada. Nunca vou ser alguma coisa. E eu nem quero ser. Mas o que está dentro de mim vai entrar dentro dela agora. Quem acredita nisso? Se isso acontecer, quem tem fé de dar uma glória a Deus bem forte vai atravessar o inferno todinho. E essa glória a Deus vai abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Me abraça aqui, ó. Não confessa. A senhora acredita. Vem. Me abraça com fé. Se tem um mal doente, já vai sair da sua vida. Dizem em nome do Senhor Jesus. Espírito de doença. Ó Deus de Abraão. Vem com teu fogo, meu Pai. E consome essa doença. Esse teu fogo útero. Tira a malignidade. Pela raiz. Solta ela, espírito mau. Solta essa mulher. Solta o rito dela. Então seu rito de derrota vai embora. Agora o espírito que tem que entrar nela. Isso. 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 Olha quem estava no rútero dela. Olha o Brasil quem estava no rútero dela. De costa. Pega ela de costa aqui. Para não mostrar o rosto. Com câmera. Com câmera só. Olha quem estava no rútero dela, gente. O espírito mau. Olha as raras. Como é que ele está segurando o rútero? Olha só. Meu Deus do céu. Olha a força que ele estava me testando para não sair dela. Foi falado que o espírito que estava em mim entra dentro de mim. Ei. Você que está no rútero. E talvez o seu projeto nem era daqui. Você que está no rútero. E não era nem para você estar aqui. Você saiu de casa para ir em outro lugar. Se eu fosse você, eu vinha para perto do meu lugar. E saía daqui com a sua vitória. Só se você acredita, mas ainda nem agora eu vim aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu não ia vir aqui. Eu ia em outro lugar. Eu estava tentando achar Jesus. Não. Pode ficar ali embaixo. Só por isso. Obrigado, irmãozinho. Fica perto. Presta atenção, Brasil. Presta atenção a todos. E você que vai ver isso pela rádio. Pela musical FM 105.7. É o Deus de Abraão. O Deus da aliança. Que nos signou para pregar o evangelho da longevão. O de Israel. O de Jerusalém. Está aqui. Essa campanha do Haja Luz. Aqui. Que enquanto a luz de Deus estiver em mim. E quem eu tocar, a luz também vai entrar. Estava com o câncer aonde no Luz. Aparecendo um pote de caroça e o que eu disse. Quem ouviu falar? Quem ouviu? O Deus que está em mim vai entrar dentro. Ele não aguentou. Olha aí. Por que você apareceu? Por que você apareceu? Não era para ela vir aqui? Não era para ela vir aqui? Não era para ela vir aqui. Você ia levar para outro lugar? Para onde você queria que ela tivesse? Ia levar para outro lugar. Por isso que o diabo fica furioso quando a pessoa entra aqui. Nós estamos vivendo essa campanha do Haja Luz. Está escrito aqui. Haja Luz. E aonde há trevas. A partir de hoje na sua casa. Vai havendo luz. Quem acredita em profissão de Deus aqui? Eu olhei forte. Eu chamei em nome de espírito. Mas ele não aguentou. Ela no útero dela colocando o câncer, pastor Leonardo. Colocando o câncer. Quem que convidou ela? Ela veio para a rádio. Vem para a rádio. Ela saiu de pareleiros longe para vir para cá. Foi o último dia que esse tumor maligno vai ficar na vida dela. Quem conhece alguém doente? Fala assim. Quem conhece alguém doente, gente? Quem tem algo impossível que ainda não se resolveu na sua vida? Fala assim. Fala assim. Sem vergonha nenhuma. Vocês vieram para alguma casa? Oi? Sejam bem-vindos vocês. Está bom? Sejam bem-vindos. Bispo Leandro. Para quem não me conhece. Amém? Inclusive, eu quero já convidar vocês para a grande campanha. que vai ser feita em todo o território nacional. Nós vamos fazer a grande campanha a partir da Goiânia dos Salmos. Vai começar dos Salmos 1. Vai ser 154 orações. Nós vamos pegar dos Salmos 1 até o último Salmos. E quem crê na provisão? Quem tem celular? Fala assim, gente. Quem tem celular? Eu quero entrar em oração com você. Isso é onde é em casa? Em casa mesmo. Eu vou provar para você que existe um Deus que pode e quer mudar a sua vida. Você que está em casa. Você que está em casa. Para todo o território nacional. Você que me acompanha nos Estados Unidos. Você que me acompanha nos outros lugares. Da África, Angola, Moçambique. O Senhor vai abençoar e vai sanar a sua vida. Deus vai recuperar a sua vida. Sarar, curar. Amém? Deus vai abençoar você. Quem acredita na provisão de Deus. Quem crê que esses espíritos não vão ter mais acesso a sua vida a partir de hoje. Eu faço um desafio. Quem tem fé vai entrar comigo nesse desafio. Pera assim. Quem tem fé de verdade. Quem tem que conhecer a religião. Conheça o que é o ato. E soube. Igreja tal. Não estou chamando você para conhecer a igreja. Estou chamando para você conhecer um poder de Deus. Quem quer conhecer? Eu estou chamando para você conhecer um Deus. É fácil falar para você. Eu pego assim. Me perdoe. Pera aqui. Olha. O Senhor está dizendo que tem obra de um feitiço na sua vida. É fácil? Eu não estou chamando você para isso. Eu estou chamando você para entrar desmontada. Se possível for. No inferno para o que é a sua vida de lá. É só para você que acredita. Você quer que dê. E o desafio todo o inferno. Se você acreditar para o diabo tocar a sua família. Ou tocar a sua vida. Ele vai ter que tocar em mim primeiro. E ele não vai poder tocar em mim. Ele vai ter que tocar em mim primeiro. O salvo vai corrar esse demônio. Que está sobre a sua vida. Você crê nisso? Crê ou não crê? Crê. Crê. Você vai sair da vida dela. Você está ouvindo? Está ouvindo? Não, não. Você está feliz com esse povo aqui? Não. Você gostou que eles entraram aqui? Não. Você reina na vida de muitos aí, né? Reina ou reina? Reina. Se essa pessoa obedecer. Na campanha do Haja Luz. Pessoal, eu não tenho o hábito de fazer isso, não. Eu não tenho o hábito. Mas é que é para você ver. Até que não é religião. Não é religião. É poder de Deus. Se ela confiar nessa campanha do Haja Luz. O que vai acontecer? Ah! Tem que crer. A vida é meu quê? Ah! E sente essa cartela para cá. Só esteja. E sente a cartela para cá. Esteja. Não seja infiel. Porque assim como Deus vai mudar a vida de quem for fiel. Quem for infiel, ele vai querer destruir. Não pegue essa corretinha se você não for fiel. Você não vai pegar. Isso. Eu não gosto de ouvir a palavra mesmo. Eu gosto somente que se alguém fala o que está acontecendo para mim. Então não é aqui. Você viu. Foi falado. E o mal caiu por terra. Estende para cá essa cartela. E quem não tem, levanta a mão. Você vai escrever o nome de toda a sua família. Aí vem. Todos os domingos. Você vai ver. Eles vão ser cheios da luz de Deus. Quem não tem. Faz assim. Que alguém vai levar. Quem não tem. Você tem. Você vai querer, filha? Na fé? Tem fé para fazer essa campanha? Entrega para mim, irmão. Não dá para ver nos olhos dela que ela tem fé. Hã? A sua está lá? Isso mesmo. Isso era a lâmpada, não é? Eu estava dizendo que eu não estava, porque eu não fiz o processo de perfeita. Que bênção. Deus vai abençoar você e ele. Amém, gente? Estende as mãos para cá. Você que está cheio de problemas. Isso, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, vale. Derrama fogo do ódio, sonhos de demônio. Sobra a vida dessas pessoas. O Espírito que está prometendo elas. Que vai lutar para elas não fazer essa campanha. Seja queimada agora. Destruído. Da vida delas. Junto com a dor. Em nome de Jesus. Chegada. E a igreja viva, glorifico o nome de Jesus. Aperta aí. Aperta o local. Aperta. Aperta com fé. Cadê a dor? Oh! Não, tira a máscara um pouquinho. Cadê a dor? Está chorando de tristeza? Glorifica bem forte, gente. Jesus, a recorta, a doença. Olha a alegria dela. É poder.